E aí, gente! Vídeo extra! Uh! Vídeo no sábado! Uh! Hoje eu vou mostrar pra vocês um tutorial de Halloween. Ele é super fácil de fazer, é só um pouco mais... ...mais trabalhoso, mas nada difícil, nada impossível. Então, vamos começar o tutorial. Eu vou usar esse negócio que eu esqueci o nome, mas basicamente vamos deixar o rosto inteiro branco. E não tem problema se não ficar o branco perfeito. Eu acho que fica até melhor, fica uma coisa mais assustadora. Porque fica aquela pele de porcelana, sabe? Fica uma coisa meio manchada, meio... fui atropelada, morri. E eu desço com o branco pro pescoço também. Eu vou dando batidinha e... ...fica essa coisa linda no final. Se você não tiver esse negocinho que deixa a pele branca, pode usar uma base. A base mais clara que você conseguir encontrar. A ideia é só você ficar bem pálida, com aquela cara assim, não tem mais sangue dentro de mim. Bem macabro. Mas agora você pega um pó. Você pode usar um pó translúcido ou uma sombra branca. Porque isso é bem oleoso, então usando o pó vai fazer com que ele dure a noite toda e não vai ficar manchando por aí, saindo. Ah, e lembra de deixar em volta dos olhos sem o branco pra gente fazer essa parte. Então eu vou começar com um lápis preto. Usa um lápis que seja bem macio, bem fácil de esfumar. Eu vou passar ele bem rente aos cílios e subindo um pouco. E depois com esse pincel de esponjinha, ou qualquer pincel mais durinho que você tiver, vai esfumando esse preto todo. E lembrando de novo, não precisa ficar perfeito. É uma coisa bem bagunçada mesmo. Depois de fazer isso, você pega uma sombra preta e sela esse lápis. E depois vem com um pincel fofinho e vai esfumando. Esfuma bem pro concavo, pode subir bem esse preto. Agora com o mesmo pincel fofinho e ainda com a sombra preta, você vai passar ela bem ali no cantinho do nariz. A ideia é que essa área inteira fique meio escura, fique uma coisa mais pesada. Então você passa ali e sobe um pouco pra sobrancelha. Isso vai ajudar a dar uma profundidade ao olhar. Vai parecer que tem aquele olhar mais fundo. Com um pincel fofinho limpo, eu vou usar essa sombra vermelha da palheta da Katarine Hill. Katarine Hill, não sei. Mas se vocês não tiverem uma sombra vermelha, pode usar blush. E eu vou passar ela da metade do olho até o canto externo. Com a mão bem leve, você vai passando só pra dar uma avermelhada, porque você tá machucada nesse lugar. Então essa é a base do machucado. E assim que tá ficando, parece que não vai dar certo, mas dá. Agora eu vou voltar com o lápis preto e vou passar rente aos cílios. Pode caprichar, pode fazer uma linha bem grossa aí embaixo. E de novo vamos esfumar com o pincel de esponjinha. E nessa parte pode aproveitar que o pincel tá sujo, puxar o preto pra olheira. Pode fazer uma coisa bem cagada. Agora, mais uma vez, vamos selar o lápis. E vamos aproveitar o preto no pincel chatinho pra já sujar mais ainda a parte da olheira. E agora com o pincel fofinho, com a sombra preta, a gente vai escurecer ainda mais essa área. Pode ir esfumando ela com o branco, fazendo uma coisa bem suja. De novo com a sombra vermelha, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez na parte de cima. Gente, eu sou péssima pra explicar essas coisas. Eu acho que vocês vão entender melhor vendo o que eu tô fazendo do que entendendo pela minha explicação. Então, é isso aí. Ah, eu voltei com o preto um pouco nessa área também. Gente, agora você pega um delineador, qualquer produto preto cremoso, e começa a fazer umas veias. Mas eu confesso que eu não gostei muito dessas que eu fiz. Depois eu dei uma arrumada e gostei mais dessas que eu fiz do lado esquerdo. Então, não tem muito o que explicar. Você vai fazendo como se fosse raiz de árvore. Com a mão bem leve. Outra coisa que eu fiz foi pegar um pouco desse produto que eu usei pra fazer as veias. E dei uma escurecida no olho, nas olheiras, na parte do cantinho ali perto do nariz. Agora começa a parte divertida. Eu tô usando esse batom líquido da Dylos, na cor balé, pra começar a fazer o machucado. Eu vou com um pincel passando ele ali onde termina o preto. E eu usei um pouco mais do preto pra dar uma profundidade, pra deixar o machucado um pouco mais real. Não ficar só vermelho. E como esse batom da Dylos é mate, ele seca e não fica uma coisa tão real. Então eu tô usando esse gloss da NYX pra fazer um sangue mais... Uma coisa mais molhada. Como eu não tenho sangue falso aqui em casa, esse gloss funcionou super bem. Vai passando, passa um pouco mais do preto, aí passa um pouco mais desse. Vai inventando. E lápis preto na linha d'água. Uma dica é passar o lápis antes disso tudo. Porque agora você não consegue mais encostar e fica muito mais complicado de passar. E pra finalizar o olho, eu vou passar um pouco mais do batom da Dylos em cima da sobrancelha. E um pouco mais do preto pra fazer um machucado ali em cima. E, tcharam! O olho tá pronto. Eu vou fazer o outro pra não ficar repetitivo e depois eu finalizo o resto. Ah, e no outro olho eu resolvi fazer um machucado em cima da sobrancelha pra não ficar os dois lados muito perfeitinhos. Agora, pros lábios, eu vou passar esse batom preto. Eu tô fazendo um formato aleatório, você pode fazer como você quiser. E pra parte de baixo, eu vou preencher o lábio e vou deixar um cantinho no meio pra passar o vermelho. Como se eu tivesse comido uma coisa ensanguentada. Então você passa, fecha um pouco a boca e carimba. Então, desse jeito, ele dá uma misturada no vermelho com preto. Fica uma coisa bem sutil. Você vai fazendo isso até ficar do jeito que você acha que tá bom. Eu já passei um pouco de sombra vermelha em volta da boca pra demarcar a área do machucado. E agora a gente vai com o batom da Dylos passando em volta da boca. É só repetir o mesmo processo dos outros machucados. Passa o primeiro vermelho, depois um pouco do preto e depois o gloss da NYX pra deixar aquele sangue mais molhado. E agora eu vou fazer como se tivesse um sangue escorrendo pelo queixo. Então eu fiz essas puxadinhas com o batom da Dylos. Depois eu venho com o gloss da NYX. Eu peguei o preto e passei bem de leve contornando o sangue que tá pingando. Assim, bem de leve mesmo. E eu me dei um machucado no queixo, mas do mesmo jeito que eu fiz todos os outros. Não vou mostrar de novo porque vai ficar super repetitivo. Mas é só ir fazendo isso e botando machucado aonde você quiser. Eu usei uma sombra cinza pra fazer um contorno e me deixar um pouco mais esquelética. E com a mesma sombra eu sujei o branco em alguns lugares. Pra deixar uma cara mais de, sabe, fui atropelada, rolei pelo chão, me sujei, a louca. Tipo isso. Se você quiser usar uma peruca preta, eu acho que vai ficar muito legal. Mas eu não tinha, então eu só dei essa chuchada no cabelo. Deixei com o cabelo bem de maluca. E eu achei que ficou bem legal. E tá pronto. Eu acho que uma coisa que vai fazer ficar incrível é usar ou aquela lente que fica com o olho todo preto. Ou que fica com o olho todo meio branco. Nó, aquilo dá um medo. Mas eu não consigo botar lente. Então quem conseguir, bota que vai ficar incrível. E assim que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti